Tempo. Como você tem utilizado ele? Na vida, há tempo para tudo. Para trabalhar, estudar, descansar. E a maneira que você tem usufruído dele é o que vai definir grande parte da sua história. Afinal, o tempo é um recurso valioso. Assim como a sua saúde, que desde o início da vida se faz necessária para viver momentos inesquecíveis. E oferecer o melhor para a sua saúde é a nossa missão. Unindo tecnologia de ponta, acolhemos você da forma que precisa para continuar colecionando momentos inesquecíveis. Porque você é o único. Uniscan. Cada dia mais presente na vida das pessoas. E aí